É ou não é incrível esse suporte de celular? Olha que coisa mais linda! Olha só isso aqui como é incrível, cara! Olha, véi, é muito bonito mesmo! Ele é todo em madeira e ainda tem esse espaço aqui para você colocar o telefone. Já desse outro lado aqui, ele não tem o mesmo espaço, mas ele ainda vem com esse trocinho aqui, que é para você colocar aqui, para prender, para não abrir, né? Ó, pronto! Mas eu costumo nem usar. E esses detalhes aqui? Olha só que massa! E o uso com ela é praticamente infinito, vamos dizer assim, né? Dá para jogar, assistir séries, filmes, TV, dá para ver live, estudar... Lembra do nosso videogame caseiro para celular? Olha que massa aqui! A gente tem duas entradas para USB, para estar colocando dois controles, ó, e os jogos, ó, ficam aqui, ó, em um cartucho, que é um pendrive. Olha que massa! Tem a entrada lá USB, ó, você coloca aqui, conecta ele através de um cabo OTG, ó, e vai poder jogar. O interessante desse adaptador, que a gente adaptou a esse videogame caseiro aqui para celular, é que você consegue jogar e carregar o seu dispositivo ao mesmo tempo. Se você quer saber mais, tem um vídeo completo sobre ele aqui no canal. E se você quer deixar essa experiência com o suporte de TV mais incrível ainda, que tal transformar aquele seu telefone na velho de fundo de gaveta em um controle remoto para o seu telefone ou também em TV Box? Tem vídeo aqui no canal. E se eu posso estar deixando uma crítica aqui, é na angulação da tela. Olha como ele é bem em pé, poderia ser um pouco mais deitado, né? Isso ia dar uma suavizada na experiência com o suporte. E aí, galera, esse suporte aqui em formato de televisão, né, para celular, veio lá do Rio Grande do Norte, como vocês estão vendo aqui. Foi numa viagem que minha mãe foi, lembrou de mim e trouxe esse para a gente também estar fazendo. Aproveitei e fiz esse vídeo aqui, que eu achei ele bem bacana, bem bonito para estar mostrando para vocês. E ele vai virar uma figurinha já carimbada aqui do nosso cenário. Galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Não se esqueça de ver no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!